Sucesso! Bora cantar! Sentimento alado, senti minar na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos subulentos, seduziu Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, ovário de amor Flor de pensamento, iê, iê, nuvens passageiras, inverno de paixão Amor de primavera e chuva de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, ovário de amor Flor de pensamento, iê, iê, nuvens passageiras, inverno de paixão Amor de primavera e chuva de verão Você de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Fale agora, fale agora Sem desistir amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que eu sou teu Sem desistir amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixa acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe tenho bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que me quer Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que eu sou teu Show! Me olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas e pergunta bem baixinho que te quero um pouco Me abraça e tuas palavras são quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que te desejo tanto Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando o forte brilha O sol E eu te direi quase a meia voz que o tempo nessa noite que essa noção não demora a passar Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar Não te chamei pra perguntar Se você pensa em mim ou se eu penso em voltar Se tem alguém ou se está só Se o outro amor existe agora em meu lugar Não te chamei pra te falar Se estou triste ou sinto falta de você Nem pra dizer o que eu senti Quando você partiu e me deixou aqui Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a sua voz mais uma vez Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Faz depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Sempre quando você precisar De um ombro amigo pra chorar É só chamar pelo meu nome Se você quiser desabafar Eu já lhe dei meu celular É só chamar pelo meu nome Ligue sempre que você quiser Você já foi minha mulher Mas não deixou de ser querida Ligue pra falar de novo amor Da alegria e da dor Pra me contar da sua vida Quem é você pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza E você não sabe Não sabe de mim Diz que eu não ligo pro teu sentimento E aí? Diz que eu não presto a todo momento Por aí O que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama, que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê Um grande amor que sinto por você Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas e profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar Ter que sofrer Aprender então a dar valor A um nosso amor Eu te conheci No auge do amor E você também Eu apaixonado Tua apaixonada O mundo era Eu e você meu bem Quando olhei no teu olhar Vi em teus olhos Um amor a desvendar Eu li em código Sua boca sorria Em gestos dizia Que me amava Que me adorava E me queria Um dia perto de você Que me adorava E me queria Um dia perto de você Show Forra de destação de turma Não é bom, né, não? Segura a sequela Uh Só, só, só Quem gostou faz um barulhão Aê Uh Obrigado 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 Obrigado